Agora tem um avião com a pintura da Mônica. Uma pausa nesse vídeo só para te dar um recado muito importante. Está chegando o nosso evento, o terceiro encontro palestras da aviação, menos de um mês, vai acontecendo dia 5 de agosto, lá no Campo de Marte. É uma imersão aeronáutica, muitos profissionais da área falando de várias coisas da aviação, tem aviação comercial, aviação militar, asas rotativas, aviação geral, segurança de voo, um pouco de tudo. Vão ter aviões lá também no hangar da Aile Marte para você ver de perto, bater foto, vão ter várias coisas legais, então é um dia incrível para você fazer parte. Vai ter também a festa de 10 anos do Aero Por Trás Aviação. Então não tem como você não estar nesse evento com a gente. Garante agora já a sua entrada, eu estou deixando o site na descrição desse vídeo, aeroportrasaviação.com.br palestras e já vai lá, já corre, porque os ingressos estão acabando e você precisa estar lá com a gente nesse dia 5 de agosto, beleza? Conto com a sua presença, vai ser um dia inesquecível para você que quer estar mais próximo da aviação e ver as coisas mais de perto ainda com a Aero Por Trás Aviação. Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Aero Por Trás Aviação. Eu estou aqui em Congonhas, no hangar da Gol, na frente do Boeing 737-800 da companhia, que tem essa pintura da Mônica. É uma parceria que eles estão fazendo, a Gol Linhas Aéreas, junto com a MSP, que é a Maurício de Souza Produções. Então a gente imagina que se começou com a Mônica, o que vai vir aí para frente? Falando um pouquinho dessa pintura especial da Turma da Mônica, né? Aqui, externo, está escrito Mônica, né? A pintura dela. E ela está lá atrás na cauda, jogando o Sansão. Aqui, ó. Quem gosta dos quadrinhos, quem acompanha a Turma da Mônica desde criança, que é o meu caso, sabe que o Sansão é a força aí da Mônica, é o que ela joga no Cebolinha, por exemplo. Então, está mostrando essa força, ela está jogando o Sansão, mostrando essa força, que é o que vai fazer esse avião decolar. Maurício de Souza estava presente no evento aqui, falou um pouquinho, e a gente acompanhou ele assinando mesmo esse avião. Foi legal porque ele ganhou uma maquetinha de 737 da Gol, assinado pelo pessoal da Gol, e aí o avião real foi assinado pelo próprio Maurício de Souza. E aí, gostou da pintura? Alguns detalhes sobre ela, para você olhar quando ver esse avião aí em algum aeroporto. A Mônica jogando o Sansão, em cima está escrito Sempre Fui Forte. Nos winglets desse avião tem o Sansão também, o desenho dele. Aqui está escrito Maurício de Souza Produções, com o Bidu ali na frente, o cachorrinho. Ah, e uma coisa também, que essa pintura é em comemoração aos 60 anos do personagem Mônica. A verdadeira Mônica tem 63 anos, a filha do Maurício de Souza. E ela foi inspiração para o Maurício de Souza fazer a personagem, tanto ela quanto a Magali. E eu vi uma história aqui muito legal, que quando o Maurício de Souza criou a Mônica, na verdade, ele precisava criar essas personagens femininas para os quadrinhos, e ele viu as filhas, a Magali comendo uma melancia, e a Mônica arrastando um coelhinho, que era o Sansão, no caso, amarelo na época. E ele olhou aquilo e falou, hum, está aí a ideia de personagem. Criou a Magali e a Mônica. O legal dessa pintura é que o pessoal de design pensou em vários detalhes e criaram vários easter eggs. Então, se você ficar olhando para ela por um tempo, você vai identificar alguns detalhes, como, por exemplo, ali, no 60, o zero está quebrado pelo Sansão, e o 6 tem os dentinhos da Mônica. Para quem quiser acompanhar aí nos aplicativos de rastreio, saber onde esse avião está indo, tem lá a matrícula Papa Romeo Golf X-Ray Whisky. E, falando em alfabeto fonético, a minha camiseta é do alfabeto fonético em formato de avião, que tem disponível na nossa loja do aéreo, hein? Então, se você quiser ler assim uma matrícula, um prefixo rapidamente com alfabeto fonético, você pode memorizar usando a camiseta do aéreo por trás da aviação. Vai lá na loja. Só algumas curiosidades dessa aeronave e da frota da Gol. A Gol tem uma frota única, de Boeing 737. Então, tem alguns aviões da família, o 737-700, o 800, que é esse daqui, 737 Max. Então, esse 737-800, no caso, ele já tem aquela configuração para operar em pistas mais curtas para poder operá-lo no aeroporto de Santos Dumont, por exemplo. Então, é um avião de fuselagem estreita, é um corredor só, três poltronas de cada lado. Vou mostrar isso com mais detalhes lá dentro. Um avião bimotor e o avião mais vendido aí da aviação comercial atual é o Boeing 737. Dentro do avião da Gol, com o tema Turma da Mônica, o mais legal é que aqui tem vários easter eggs, ou seja, várias coisas escondidas que você tem que prestar atenção quando entra no avião. Uma delas, por exemplo, está aqui, no trolley. Olha só. Dá para ver aqui. Trolley desenhados aqui com o Cebolinha. Qual que é a ideia? É uma festa surpresa para a Mônica. Então, está toda a turma se organizando para dar essa festa. Então, se você começar a observar em vários lugares, você vai encontrar detalhes aí dessa festa sendo programada. Tem assinaturas do Maurício de Souza espalhadas em algum lugar, como, por exemplo, aqui. Ele mesmo assinou e fez o dentinho da Mônica. Outra coisa legal também é que você vai ver vários avisos de Sansão, como, por exemplo, em caso de Cebolinha, quebre o vidro. Aqui, ó, os encostos de cabeça também tem esse desenho da Mônica e do Sansão. Todos os bins são desenhados. E está sempre escrito, ó, coelhadas no ar. Os presentes, né, da festa de aniversário da Mônica. Afinal de contas, o personagem completa 60 anos. E, ó, a Magali aqui, ó, falando para todo mundo ficar em silêncio, porque é uma festa surpresa. O legal é que todos os desenhos ao longo da cabine inteira não se repetem. São desenhos diferentes, então você pode ir curtindo e observando tudo o que está acontecendo aqui. Olha aí, ó, o detalhe que eu falei das malinhas escondidas no bin. Então, em alguns bins tem esse desenho aqui. Mais malinhas escondidas nesses bins. E aqui, ó, algumas malas diferentes. Cada mesinha tem os desenhos, né? Então tem uma tirinha aqui da Mônica, tem o Sansão atacado em algum lugar. Bom, comenta aí se você, quando era criança, acompanhava a Turma da Mônica. Quem é criança também se acompanha a Turma da Mônica. Eu tinha todos os gibis da Mônica, do Cebolinha, do Cascão. O que eu mais gostava era do Cascão. Olha só, cartão de segurança também com o tema da Turma da Mônica. A assinatura do Maurício de Souza, que a gente viu ele fazendo assim que chegamos no evento. Tô com o Marcelo, da NSP. Beleza, Marcelo? Beleza. Marcelo, filho do Maurício de Souza, irmão da Mônica. Exatamente, e também aqui nesse projeto do Mônica 60. É isso aí. Tô com o Sansão aqui, mas eu prometo que eu não vou bater em ninguém. Não, eu já apanhei bastante da minha irmã, da Mônica Souza, então tá tudo bem. É isso aí. Marcelo, conta um pouquinho, você que tá envolvido nesse projeto todo, conta um pouquinho de onde veio a ideia, como é que começou, como é que a gente chegou até aqui. Bom, a Mônica tá fazendo 60 anos, né, agora em 2023. E ao longo desses 60 anos, ela conquistou e conquista o coração de milhares e milhões de leitores, de fãs. Sempre com mensagens positivas, estimulando a leitura, trazendo mensagens de alegria, de paz, de amizade pras crianças. Isso é muito bonito. Então, pros 60 anos, a gente queria celebrar esses 60 anos de história, valorando todo o legado da maioria das suas produções, da Mônica, da turma como um todo. E surgiu uma oportunidade muito interessante, porque como a Mônica é um patrimônio brasileiro, Sim. Ela também é embaixadora do turismo, ela é reconhecida como embaixadora do turismo. Ah, que legal. E a Gol, né, não preciso nem falar, eles têm um papel fundamental em relação a levar a aviação para todos, para que todas as pessoas consigam, né, viajar seus parentes, conhecer o Brasil como um todo. E aí, essa conexão surgiu de forma natural. E aí, surgiu a ideia de fazer esse avião da Mônica arremessando o Sansão, com o Silvio Vasco, impulsionando ele para levar ele longe. É movido pelo Sansão. É movido pelo Sansão. Quanto tempo que vocês já estão envolvidos nesse projeto? Uns 3, 4 meses para nascer esse bebê. A gente fala que é uma gestação rápida, né? Foi. Geralmente é um pouquinho mais longo, mas os times trabalharam de uma forma espetacular, tanto da Gol como da MSP, né, para personalização. Assim, eu pesquisei bastante. Não achei nenhuma aeronave que tivesse esse nível de detalhamento. Se você vai no banheiro, tem coisa. Se você vai no fraudário, tem coisa. Você abre lá para colocar a mala, você vai botar a sua mala. Já tem uma mala, um easter egg, a mala do Cebolinha, a mala da Mônica ali. A vinheta, por exemplo, né? Então, a comandante Mônica vai dar um recadinho para vocês. A gente pensou em diversos detalhes. E a gente espera que todas as pessoas fiquem felizes ao se deparar com a aeronave, seja aí através das redes sociais ou seja aqui tendo a experiência completa. E a gente pode esperar mais coisas? Você pode falar? Eu não podia, mas teve uma coletiva de imprensa agora e o próprio presidente da Gol, o Maurício, tinha falado um pouquinho. Então, vai vir mais coisa por aí. A gente está muito feliz em ter essa primeira aeronave aqui. E a gente só espera que as pessoas fiquem muito, muito felizes. O que eu mais gosto quando a gente faz essas ações é de ver como as pessoas reagem à nossa ativação, ao que a gente está fazendo. E, cara, ver as crianças aqui brincando, ou melhor, ver os adultos voltando a ser criança, cara, o brilho no olhar é impagável, isso não tem preço e é por isso que a gente está aqui. Então, que os 60 anos da Mônica virem 100, 120, 180... E vai vir. Obrigado, viu? Parabéns aí para todo mundo. Valeu, parabéns pelo trabalho aí. E agora tem que voar. Tem que voar. É esse, então, o avião da Mônica aqui da Gol. E aí, gostou? Coloca nos comentários qual que é o seu personagem preferido, se você gostou dessa pintura. Só um último detalhe, uma última curiosidade. Não é pintado. Isso daqui é adesivado. Então, você vê que é aquele adesivo com furinhos, né? Um adesivo especial. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir. Também compartilha com todo mundo aí. E escreve aí embaixo qual que é o próximo personagem que você imagina que eles vão trazer aqui, ó, na sequência da Mônica. É isso aí, valeu. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho